FENACITO EM FELDESPATO VERMELHO FENACITO EM FELDESPATO VERMELHO é uma pedra emocionalmente com enorme poder de facilitar mudanças de vida e abrir possibilidades infinitas. Tão rara e poderosa combinação sinérgica une as vibrações altas e profundas da visão espiritual de FENACITO com as vibrações aterradas de FELDESPATO VERMELHO para ancorar informações no mundo material. Ela é o mais alto das frequências a um nível acessível à Terra, protegendo a pura essência de transmissão. O efeito é maior do que as pedras individuais, mas se a combinação não está disponível, duas pedras individuais podem trabalhar juntas. Escolha um FENACITO que tenha vibração forte, como cristais de vários locais interagem de maneira diferente de acordo com seu próprio nível de sintonização. O FENACITO, à esquerda nesta foto, era conhecido como o enganador, como era frequentemente confundido com diamante. Poucos foram encontrados fora da Rússia antes do século XIX. Quando FENACITO foram descobertos no Colorado, foram cortados em brilhantes gemas, seu valor aumentou dramaticamente nas últimas décadas, à medida que sua vibração excessivamente alta foi reconhecida. Os cristais de FENACITO são duplamente refrativos. Eles ajudam você a ver o coração de uma matéria e trazer informações dos mais altos níveis da consciência para o mundo material, conectando-se aos mestres ascensionados e ao registro akáshico. O cristal é particularmente útil para o trabalho dos sonhos. Esta pedra dá o significado mais profundo de um sonho profético. O FEDESPATO VERMELHO TERRESTRE atua nos corpos físicos e sutis, para liberar os padrões arraigados do passado mantidos dentro do corpo etérico. Prepara o corpo físico para uma forma de ser mais dinâmico e ativo. Esta pedra funciona principalmente no nível energético para curar o corpo etérico, efetuando a cura celular multidimensional, estabelecendo isso dentro do corpo físico através da transmissão neural aprimorado. Colocado na parte de trás do pescoço, aumenta a memória e pode evitar problemas musculares. Se você tem hesitado em começar o seu caminho espiritual, esta pedra vai ajudar você a estar se movendo no caminho. Estiga a ação que é perfeitamente sintonizado com o seu bem maior. Se algo está preso em sua vida, esta pedra retira visitantes indesejados, físicos ou desencarnados, e rapidamente dissolve bloqueios, ativando o propósito da sua alma e mudando drasticamente a sua realidade. Ensina que a evolução espiritual é um processo alegre. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.